Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui pra te dar uma dica muito boa em como você pode economizar bateria do seu controle do Playstation 4. É isso aí, tá acabando a bateria naquela hora importante, naquele jogo online, isso não vai acontecer mais porque você vai ganhar até uma hora de vida útil aí da sua bateria. Então vem comigo, vamos aqui dar uma olhada como a gente faz isso, é bem simples, tá? E é aqui no menu do nosso Playstation 4, como vocês estão vendo aí, a gente tá no menu principal, aí padrão, sem grana nenhuma, sem coisa nenhuma e você vai vir aqui pra cima e você vai entrar nesse menu. Nesse menu você vai ter que ir aqui na aba de configurações aqui, que é essa caixinha de ferramentas, como você pode ver aqui. Quando você clicar nela, você vai entrar aqui na aba de configurações, como vocês estão vendo, e aqui você vai ter que ver aqui até em dispositivos. Entrando em dispositivos, você tem que entrar aqui em controle de novo, pode ver aqui várias opções, é a terceira opção chamada controles, você entra nela e daí é muito simples, você vai entrar aqui na brilho da barra de luz do DualShock 4 e quando você clicar, ela já vem em padrão aqui, ela vem em padrão claro, mas você pode mudar para padrão médio ou para padrão escuro. O mais recomendado é mudar para o escuro e daí o que vai acontecer é isso que você tá vendo aí na sua tela, a luz do seu controle do Playstation 4 vai dar essa diminuída que vocês estão vendo aí e isso vai te salvar até uma hora de bateria. Mas então é isso aí, é essa dica que a Joinville Games tinha para trazer aqui para vocês por hoje. É isso aí, economize a bateria do seu Playstation 4, do seu controle, não perca mais nenhum jogo porque, meu Deus, acabou a bateria! Você não vai mais perder isso, não perca tempo, compartilha essa dica com todo mundo, deixa aquele joinha maroto aqui no vídeo e também não esqueça de se inscrever nas redes sociais aqui da Joinville Games e até aqui mesmo no canal para você não perder mais nenhum vídeo. É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo!